Após a cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro segue internado por mais alguns dias. No final deste mês, ele tem viagem marcada para Nova Iorque, para a Assembleia da ONU. Vamos então até a capital paulista. Ricardo Ferraz continua no hospital acompanhando toda a movimentação. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O último boletim médico divulgado pela equipe aqui do hospital Vila Nova está na zona sul da capital paulista, informa que o presidente da república segue estável, sem dor, sem febre e com boa evolução clínico-cirúrgica. Ele continua a receber apenas uma dieta líquida com base em água, chá, gelatina e caldo ralo. O presidente já iniciou exercícios de fisioterapia, inclusive em um vídeo divulgado ontem pelas redes sociais. Ele aparece caminhando pelos corredores do hospital Vila Nova Estar na companhia de um fisioterapeuta da equipe médica que acompanha o presidente da república. Ontem, o presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, esteve aqui no hospital e teve um breve encontro com Jair Bolsonaro. Está prevista para logo mais às 10h30 da manhã, uma entrevista coletiva do porta-voz da presidência da república, o general Otávio Rego Barros, para tratar do estado de saúde do presidente da república. a TV Brasil irá transmitir essa entrevista coletiva ao vivo. Otávio Rego Barros já informou que a presidência da república continua a agilizar, a produzir esta viagem que o presidente deve fazer ao final do mês de setembro para Nova York para participar da Assembleia da Organização das Nações Unidas, a Assembleia Geral. Tradicionalmente, é o presidente brasileiro quem abre esta conferência que deve ocorrer no dia 24 de setembro. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo direto de São Paulo.